Olá, minha primeira série, sejam bem-vindos. Hoje nós estamos em uma aula super diferente. Veja que nós saímos daquele estúdio e estamos aqui ao ar livre. Hoje viemos aqui visitar e fazer uma aula especial, propriamente para vocês da primeira série, aqui nesse colégio maravilhoso aqui que se chama Liceu. Esse colégio foi um dos primeiros fundados aqui em Goiânia. Ele é considerado um patrimônio histórico dentro de Goiânia. Aqui nessa escola estudou a elite goiana. Esse colégio aqui é considerado uma referência de qualidade no ensino. Sua fundação foi em 1937, ele tem aproximadamente 86 anos. Veja como ele é belo, como ele é legal. E hoje nós vamos entrar nesse colégio, nesse patrimônio histórico, vamos conhecer um pouco da história dele e vamos ter uma aula de química diferente. Essa aula será dentro do laboratório. Hoje nós vamos tratar exatamente sobre misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Aqui no Liceu hoje funciona uma escola de tempo integral. Temos 360 alunos aqui nessa escola. Então um dia, quando vocês estiverem passeando aqui em Goiânia, venha conhecer o Liceu, vai ser muito bacana e eles vão ter o maior prazer em receber vocês. Chegamos então no nosso laboratório, onde a gente vai ter a nossa aula de química hoje. Hoje esse quadro que a gente vai fazer chama-se Química em Ação. Por quê? Porque nós saímos lá do estúdio e viemos colocar a mão na massa. Vamos ver como a química ocorre, como a química acontece. Então isso é Química em Ação. Então para entrar no laboratório, que daqui a pouco a gente vai entrar e ver o professor que está lá dentro, a gente tem que vestir primeiro o jaleco. Tá certo? Se eu fosse manipular alguma substância, alguma solução lá, eu teria que colocar as minhas luvas, eu teria que colocar a minha toca, teria que colocar o óculos, que são todos equipamentos de PI para usar em laboratório. Mas como hoje eu vou acompanhar o professor Paulo, eu não vou colocar. Para entrar também no laboratório, não podemos ter brincos, não podemos ter anéis. E existe laboratórios até, vou falar uma curiosidadezinha para vocês, principalmente laboratórios industriais, que não podem ter unhas pintadas e muito menos unhas grandes. Elas têm que ser todas cortadas e não pode ter esmaltação na unha. Nem maquiagem também pode se ter, tá certo? Mas como hoje é uma aula super especial que fizemos para vocês, eu vou ficar com as minhas unhas do jeito que estão mesmo. Não vou usar luva, não vou usar toca e não vou usar óculos de proteção. Bem, deixe de muita conversa, vem aqui comigo, vamos conhecer o professor, parceiro da gente aqui no Liceu, que vai nos dar essa aula show aqui. Eu vou acompanhar a aula com ele e ele vai explicar os processos que ele organizou ali para mostrar para a gente do Goiás Tec. Vem comigo aqui. Professor Paulo. Olá, professor Paulo. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada por receber a gente. Obrigado, será um prazer em receber todos vocês aqui. Muito obrigada por receber a equipe do Goiás Tec. Eu por estar podendo mostrar para os meninos esses equipamentos e eles aprenderem mais um pouquinho sobre misturas. Hoje a nossa aula vai ser sobre o que mesmo? Separação de misturas homogêneas e heterogêneas. Ótimo. Então nós vamos ter os dois tipos de separação aqui. Então vamos mostrar para eles o que o senhor preparou para a gente? Dois tipos, a separação de dois tipos de misturas. As misturas heterogêneas e as homogêneas. Ok. Só recapitulando aqui para o pessoal do Goiás Tec, para os meninos da minha primeira série. Misturas homogêneas são aquelas misturas do quê? Que apresentam apenas uma fase. Quer dizer, quando você olha o olho nu, você apenas vê uma igualdade em todo o seu sistema. Isso. Só uma fase, um único aspecto. E a mistura heterogênea? Você pode ver vários aspectos, várias fases. A partir de duas fases, a gente já considera uma mistura heterogênea. Que a gente consiga visualizar isso claramente. Isso. Então a olho nu a gente consegue ver essas duas fases. Netamente. Então vamos lá. Mostra para a gente o que você preparou aqui para os nossos alunos. Inicialmente nós preparamos a separação de sólidos. É que essa separação é muito importante. Porque querendo ou não, todos nós, em algum momento da nossa vida, precisamos separar em casa, mesmo no laboratório. Inicialmente nós temos uma aqui, a catação. Quer dizer, nós temos partes com tamanhos diferentes que eu possa usar a minha mão mesmo e catar, separar com a mão ou utilizar uma pinça. Então esse é o processo de catação? Catação. De mistura do que? Heterogêneas. Por que heterogênea, Paulo? Eu tenho duas fases diferentes, olha só. Eu tenho, pelos tamanhos deles, são diferentes. Então eu tenho as fases diferentes. Isso. Então eu posso retirá-los com a pinça. No caso eu faço uma catação. É o mesmo sistema que você cata o feijão em casa. Isso é mesmo. Bota o feijão de molho e coloca em casa. Antes de você colocar de molho, você vai na cata e retira as pedrinhas, no caso de impurezas, né? E você pode fazer essa catação. Isso. Muito bem. E essa daqui é o quê? Essa aqui é uma mistura de, nós temos arroz e limalha de ferro. O difícil é que você não tem condições de pegar e tirar cada pãozinho. É difícil você fazer essa separação. O que você pode fazer? Como a gente sabe das propriedades magnéticas da limalha de ferro, a gente consegue separá-las. Nós temos um imã que... Então calma aí. Só porque às vezes lá em casa tem criança que não conhece limalha de ferro. Limalha de ferro é um pozinho de ferro, né? De ferro, isso mesmo. Ferro e também os não muito pequenos, mas também não muito grandes. Então, geralmente, restos de serralherias, então nós chamamos de limalha de ferro. Isso. Então aqui você misturou o arroz e limalha de ferro. E limalha de ferro. E a gente quer separar. A gente quer separar. São misturas heterogêneas, porque eu consigo ver exatamente a limalha de ferro e consigo ver o arroz. E o arroz também. Então, como é que a gente vai fazer isso aí? Nesse caso, a gente pode usar uma propriedade ferromagnética. Nós sabemos que o ferro, ele pode ser magnetizado e a gente consegue retirá-lo e atraindo pelo imã. Olha só, nós temos aqui esse sistema totalmente heterogêneo, que a gente consegue ver os grãos de arroz. Mas é difícil você separar isso. A gente poderia separar por peneiramento, mas olha só quanto é mais simples. Eu coloco o nosso imã. Olha que feira! Olha só. Nossa! Eu consigo retirar completamente, olha só. Show! Eu passo para cá, ó. E retiro. Aí, eu quero continuar. É claro que existe uma limitação, é claro isso, né? A questão da altura, né? Mas olha só o quanto é mais simples. Nossa, que legal! Uma mistura heterogênea. Pensamos que não conseguia tirar, porque se a gente fosse tirar para pinça ou até mesmo com o dedo, seria bem complicado, né? E aí, o ferro, por ter propriedades ferromagnéticas... A gente consegue separar. Consegue separar. Olha que legal, ó. Ó, ó. Olha aqui, Fede. Olha que bacana. O microfone é bom. Olha que bacana. Isso. Olha que legal isso aqui. O ferro indo, ó. Muito show! Beleza! Esse daqui, então, foi o processo de separação de catação... E separação por magnetismo. Por magnetismo, muito bem. Por eletromagnetismo. Ferro magnetismo também, é o mesmo nome. E são misturas heterogêneas? Misturas heterogêneas. Isso. E agora aqui, o que o senhor preparou aqui para a gente? Agora aqui nós preparamos, misturas... Dispersões. Na verdade, as dispersões, quando a gente fala assim, quando a gente pensa a dispersão, quando a gente olha uma dispersão, ela parece bastante homogênea. Mas, na verdade, não. Está vendo que nós temos um corpo de fundo aqui e nós temos, na verdade, é uma água com amido de... Milho. De milho. Ah, o que a gente lá em casa chama... Maisena. De maisena, né? Mas, olha, na verdade, e como separar? Como separar isso? Na verdade, a primeira vista... A primeira vista nós temos uma fase só. Mas, na verdade, com o tempo a gente percebe que é uma separação. Dá uma agitadinha nela aí para eles verem que elas vão se misturar. E essa vidraria que é chamada Erlenmeyer, e o que é legal dessa vidraria, é que você pode fazer essa mistura sem precisar de nada mais. Só agitar assim. São vidrarias próprias para fazer soluções, né? Isso mesmo. Aí, nesse caso aqui, nós fizemos duas soluções. Essa já vindo de milho e essa outra aqui é de óxido de ferro. E o que nós fizemos em ambas dispersões? Nós adicionamos um sulfato de alumínio, que é um material floculante. O que, na verdade, ele faz? Ele modifica a estrutura eletrostática da água. Na verdade, as cargas são redistribuídas. Isso faz com que haja uma separação das dispersões. Nosso caso aqui, ó. Essa aqui nós adicionamos o sulfato de alumínio. E deixamos aqui aproximadamente meia hora. Então, há uma pequena separação. Levanta mais um pouquinho. O tempo também para separações de dispersões é um fator importante. A concentração também do sulfato de alumínio é importante. São dois fatores importantes. O tamanho da dispersão, né? O tamanho da dispersão. Essas dispersões, elas são possíveis separar sim. Uma outra, nesse caso agora, do óxido de ferro, nós deixamos quatro horas. E olha só o aspecto. Depois de quatro horas, nós adicionamos o sulfato de alumínio. E depois de quatro horas, ele fica assim. Você vê que ele fica esbranquiçado, né? É que, na verdade, é o sulfato de alumínio. Então, peraí. Vamos lá. Vamos por partes. Aqui é uma mistura de água e amido de milho. Quando nós misturamos ele assim, agitamos o herlemaia, ela fica uma mistura homogênea. Porque eu consigo ver uma única fase. Mas, quando a gente deixa ela descansar, no caso aqui, a gente deixou ela descansar e colocou um pouco de sulfato de alumínio. E ela descansada, ela nos dá uma mistura heterogênea. Nós conseguimos ver no fundo um precipitado, né? E a água mais clara, menos turva, como estava no herlemaia. O nome desse potinho aqui chamamos de? Becker. De Becker, tá? Então, aqui nós também temos outra mistura. Sim. Só que, nesse caso aqui, nós utilizamos o óxido de ferro. E nós deixamos quatro horas descansando. E, nesse caso aqui do Becker, nós adicionamos o sulfato de alumínio. E deixamos ambos quatro horas descansando. É bem visível. Aqui tem uma mistura de quê? É óxido de zinco, desculpa, óxido de ferro e água. Aqui também, no Becker, nós adicionamos a mesma mistura, só que adicionamos o sulfato de alumínio. Então, houve uma floculação. A gente vê claramente que a dispersão é bem menor. A dispersão das partículas de óxido de ferro, então, é bem menor. E a gente consegue ver a separação de fases bem clara da deposição no fundo. Vocês querem dar uma olhada pelo fundo? E essa cor avermelhada é a característica do óxido de ferro mesmo. E é uma dispersão muito difícil de ser separado. A gente viu que a floculação é muito eficiente para a separação de óxidos. O que é muito comum, inclusive, no nosso solo, os óxidos. É muito comum no nosso solo. E o que é mais legal, talvez, se vocês sejam diferentes pais aqui de Goiás, quando chove aqui em Goiânia, a nossa enxurrada é bem turba. Mas, em alguns lugares que tem muito alumínio, a enxurrada é bem mais clara. Na verdade, tudo está relacionado à presença de alumínio, de sulfato de alumínio, no solo, que também é para uma floculação mesmo na enxurrada. Então, isso é bem claro. A gente consegue ver isso nas regiões de cada um de vocês que vivem por aí. Que bacana, hein? Olha só quanta coisa nós estamos aprendendo. Então, isso aqui são misturas o quê mesmo? São misturas heterogêneas. Na verdade, são dispersões. Dispersões, na verdade, são traiçoeiras. Porque, à primeira vista, olha só, isso aqui está quatro horas descansando. Mas, se eu fizer uma agitação, ela parece uma solução. Uma solução. Ah! Vamos relembrar, hein? Primeira série. O que é solução mesmo? É um sistema em que você tem um soluto e um solvente. E que não há separação entre as fases. A olho nu, você não consegue perceber o solvente e o soluto. Apenas uma fase só. Ou seja, é uma mistura homogênea, viu? Misturas homogêneas são consideradas soluções, viu? Eu guardo isso aí no coração de vocês. E aqui, então, professor Paulo, o que o senhor trouxe para a gente? Eu queria que você falasse o nome das aparelhagens primeiro, porque, às vezes, muitos alunos da gente não conhecem, né? E quando a gente mostra lá no PowerPoint, para eles verem os desenhos, eles devem ter curiosidade. E aí eu queria que você explicasse a aparelhagem para a gente, o nome da aparelhagem e o que o senhor preparou aqui para a gente. Olha, vamos começar a falar sobre o nome dessa aparelhagem aqui. Na verdade, esse aqui é um suporte universal com as garras. Esse aqui é o suporte, essa aqui é a base do suporte, né? E essa aqui é as garras para segurar a vidraria, né? Essa vidraria específica, que ela tem, na verdade, dois nomes conhecidos. Eu gosto muito de chamá-lo de funil de separação. E também é conhecido como funil de bromo, né? Que também pode ser esse, né? Olha que lindo! Esse aqui é muito bonito, né? Ele é lindo. Existe desse aqui maior, né? Parece uma pera, né? Lindo, né? Então, você usa geralmente para você separar duas ou mais fases de misturas heterogêneas. No nosso caso aqui, nós temos óleo e uma água. Eu coloquei uma água colorida para que ficasse mais fácil a visualização. Nossa, que linda essa cor. Aí tem o óleo e tem a água. E a água. Misturou, né? Porque eles vão misturar, mas não se solubilizam. E a densidade deles é bastante diferente. Então, quer dizer, o que é menos denso está em cima, que é o óleo. E o que está mais denso, embaixo, que é a água. Só falando aqui para a primeira série. Menos denso é aquele que a gente costuma falar vulgarmente. Falando mais leve, não é isso? O mais leve está em cima. O líquido mais leve está em cima, mas significa que é o líquido menos denso. E o mais denso, que é o líquido mais pesado, fica embaixo. Sim. E interessante o que a gente pode fazer no caso... Vamos discutir alguns aspectos da sua casa. Alguns problemas que podem ocultar na sua casa. Vamos supor, um dia você faz uma comida e coloca gordura demais. Espera um pouquinho lá, deixa um pouquinho descansando. Vai separar. A gordura virá para cima. E você pode retirar, às vezes, com uma colher. Olha, boa dica, hein, pessoal? Já perceberam isso? Já tentaram fazer isso? Aí, ó. Isso é uma separação de mistura. Sim. Em nosso caso específico aqui, nós vamos separar umas misturas, que elas já estão descansando. Eu só preciso abrir a torneirinha. Observe com cuidado. Eu quero separar apenas o... Tirar apenas a água, né? Tirar a água. Observo. Fica vendo direitinho, abre a torneira bem devagarzinho, né? Isso. É claro que a gente precisa ter um tanto de cuidado, ter uma maior destreza manual para operar essa vidraria. Mas, olha só, você pode ir com pequeno cuidado, girando pouco. É bastante sensível essa vidraria. Olha, então a gente consegue separar, ter um bom nível de separação entre essa mistura, na verdade, essas duas fases, sistemas semifásicos. Olha aí que bacana, pessoal. Esse aqui é uma mistura de água e óleo, aonde nós estamos usando aqui o funil de separação. Esse funil de separação, ele é muito utilizado dentro do laboratório para separar substâncias, né? Para separar substâncias não, soluções feitas, né? Olha só, também eu posso, se eu adicionar água aqui, naturalmente a água vai lá para o fundo. Então, eu espero um pouquinho, posso separar novamente. Então, o sistema que... A separação natural pela densidade, ela ajuda bastante a gente na vida diária. Há uma formação dessas bonezas aqui, mas é só esperar um tempo que elas somem. Nossa, que legal. E o outro experimento, o que o senhor trouxe para a gente? Ah, como é o nome disso daqui? Olha que legal, pessoal. Parece um biquinho de pato, olha. Que lindo. É uma piseta? Essa é uma piseta. A gente usa água com água destilada, mas você pode colocar alguns solventes, como etanol, às vezes, alguma cetona também, mas geralmente é com água. O que é legal nessa vidraria é que você não precisa fazer assim para que ela saia água. Se você fizer assim, a água sai da mesma maneira. Então, essa vidraria é muito prática, tem um grande uso dentro do laboratório. Então, essa aqui é a piseta. E aqui, então, o que temos aqui? Aqui, na verdade, nós falaremos sobre a separação de uma dispersão, só que por uma filtração. Nós temos um filtro, na verdade, um papel-filtro aqui, nós temos um funil, aqui está o funil, e nós temos aqui um Erlenmeyer. Na verdade, é como se nós colássemos um café em casa. Na verdade, nós devemos adicionar a dispersão aqui e esperar. Com o tempo, ele vai começar a, começou a, na verdade, cair aqui embaixo, começa a sair, separar o sólido do líquido. O que é interessante também, nesse caso, especificamente, você consegue separar completamente o sólido do líquido e você pode reaproveitar o sólido ou o líquido. Depende do que você estiver estudando, você consegue aproveitar um dos dois, com maior eficiência. É claro que é bem mais caro. É claro que é bem mais caro esse processo. Mas, de repente, você aproveita bem o sólido, de repente, você aproveita bem o líquido. Quando a gente faz o café, coa o café, na verdade, é como se a gente estivesse coando. O coador retém o pó e o líquido feito vai para a nossa cafeteira ou para o nosso bule. E aí tem gente que utiliza o sólido, aquela massa que fica aqui, de borra de café, para usar como fertilizante. Fertilizante, sim. E tem, assim, muitos estudos. Eles podem ser transformados em carvão depois também. Então, pode ser utilizado em vários outros aspectos. Nós, como nós somos espertos, tomamos um cafezinho. Com certeza. Então, aqui é um método de separação de misturas o quê? Heterogêneas. No caso, especificamente, um tipo de dispersão. Muito bem. Nossa, que maravilha. Olha o tanto de coisa que a gente aprendeu. Misturas homogêneas, misturas heterogêneas. E estamos dentro do laboratório vendo vários aparelhos que a gente utiliza para fazer essa separação. E o que mais que o senhor preparou para a gente? Fala aí para a gente. Aqui nós montamos um equipamento chamado um destilador. Este destilador, você consegue separar. Misturas homogêneas. Mas o que é importante que eles tenham? Os pontos de evolução são muito definidos. Eles não podem ser muito próximos, tipo 5 graus Celsius. É difícil você separar. É possível você separar. Só é um pouco mais difícil. Especificamente, no nosso caso aqui, é uma solução. É uma mistura homogênea. Mistura não. É uma solução, na verdade. Você tem álcool e etanol. A gente sabe que, na verdade, o que tem mais, tem um grande valor financeiro, é o etanol. Como separar os dois? Na verdade, eu preciso ter uma fonte de calor e que eu consiga também especificar a minha temperatura de trabalho. Eu tenho que saber o ponto de evolução da água e o ponto de evolução do etanol. Especificamente, no etanol, é 78 graus Celsius a 25 graus ou na pressão normal de temperatura. Temperatura e pressão normal. Então, eu não posso colocar 100 graus logo, porque senão a minha água entra em evolução e carrega o álcool junto. Então, eu tenho que começar das substâncias que têm um ponto de evolução mais baixo. No nosso caso aqui, é o etanol. Então, deixa eu entender. Nós temos aqui uma mistura homogênea. Veja, água e álcool. Não dá para decidir onde é que está o álcool, não dá para decidir onde é que está a água, correto? Então, para separar misturas homogêneas, a gente utiliza esse destilador. O nome desse aparelho é destilador. Não é isso? Isso. E aí, para separar, para entrar em estado de ebulição, o que é o estado de ebulição mesmo, primeira série? É a passagem do estado líquido para o estado de vapor. Lembram aí? Da transformação de fases. Então, a gente precisa saber exatamente o ponto de ebulição da água e o ponto de ebulição do álcool. É isso, não é, professor? E aí, utilizamos uma manta aquecedora, que é um aquecedor, não é? E o que é importante da manta aquecedora é que ela não gera ignição. Na verdade, como a gente trabalha com álcool, a gente não deve trabalhar com fogo. Isso está perigoso para todo o seu processo. Então, essa é a nossa fonte de calor, a nossa manta aquecedora. Nós temos um balão, que é uma vidraria específica para nós trabalharmos apenas com destilação. Nós temos especificamente aqui um destilador tipo serpentina, que é o mesmo usado para o pessoal que produz pinga lá nos alambiques, aqui no interior de Goiás. Só que, no caso do alambique, eles usam uma serpentina de cobre. Nós aqui usamos uma vidraria que tem um arrefecimento por água e ele é todo de vidro. Ah, então, olha, aqui é o nosso condensador. Olha aqui, Pimenta, olha as bolinhas aqui condensando. Olha, a gente está vendo a condensação aqui, não está? Entrando em vapor. E aí, esse vapor entra exatamente neste tubinho aqui, se der para a gente mostrar bem visivelmente, o vapor que está entrando em ebulição, que é o álcool, no caso, entra em ebulição e o vapor dele entra nesta canaletazinha aqui e vai direto para o condensador. O condensador é ligado em duas mangueiras, em uma torneira. De um lado, essa mangueira tem duas torneiras. Veja que o condensador tem duas torneiras. Uma mangueira é ligada diretamente na torneira, que é onde está ligada e passa a água. E a outra é a saída da água quente. Então, veja, a água fria entra no sistema, o vapor quente se torna líquido, ocorre uma condensação, por isso que tem essas bolinhas aqui. E a água quente do sistema, onde fez com que o gás que estava em alta temperatura entrasse em estado líquido, volta novamente para a fria quente, ela sai quente e aí entra água fria novamente, sai água quente, condensa o vapor que entra na canaleta. Não é isso mesmo? E o que a gente recolheu aqui, então? Esse daqui é o potinho que a gente faz o quê? Na verdade, esse aqui é o potinho que a gente vai recolher o álcool, porque a temperatura que nós estamos trabalhando agora é de 78 graus Celsius. Então, nós estamos recolhendo o álcool. Nessa temperatura, em geral, existe uma pequena porcentagem de água que ela é carregada junto com o vapor. Mas é muito pouco. Mas, basicamente, nós temos ali álcool ou etanol. Olha, veja aqui que está pingando, está vendo? O vapor entrou na canaleta, houve o resfriamento pela serpentina, que a gente chama isso daqui, e aí a água quente sai, a água fria entra, resfria esse gás e torna ela gás líquida, ou gás líquido não, torna ela líquida, através do processo de condensação. E aqui nós temos um monte de álcool coletado, fazendo com que a água fique ali até entrar em estado de ebulição. Qual é a temperatura que está agora? Está um pouquinho mais alta, mas, geralmente, é 78 graus Celsius, e já entra em ebulição. O álcool, não é? A água demora até 100 graus. A partir de 100 graus. Geralmente, 95, dependendo da altitude, nossa altitude deve ser 97 graus. Depende também da altitude. Vou cheirar aqui, para ver se é o álcool mesmo. É interessante observar que eu coloquei um pequeno pouco de corante aqui, que aqui dentro ela é amarelada, mas o álcool é totalmente transparente. Então, quer dizer, o corante é mais solúvel em água. Ah, então, o senhor colocou um pouquinho de corante amarelo nessa mistura aqui de água e álcool. Sim. Então, o solante, o solante, o corante que é mais solúvel na água, ficou com a água, e o que saiu primeiro, por causa do ponto de ebulição, foi o álcool. E olha, veja que ele está límpido, límpido, límpido. E cada vez vai ficando mais amarelo. E aqui, cada vez vai ficando mais amarelo. Quer dizer, vai ficando concentrando o meu corante. Aqui, por exemplo, deixa eu dar para focar essas bolinhas aqui, que significa a condensação do vapor. Olha que bacana. Gente, esse é um aparelho que eu amo demais, que é o destilador. Esse é o destilador simples, mas nós temos outros destiladores, não temos? Esse aqui é o que é mais conhecido na nossa região, que é o Serpentina, que ele tem essas voltas, ele consegue resfriar mais o vapor, e você consegue fazer uma condensação de melhor qualidade. Só que existem outros tipos. E tamanhos também. Olha só, esse aqui é o tamanho. Nós chamamos de tubo reto também. Esse é relativamente pequeno. Tem as duas entradas e saídas d'água também. Tubo reto. Observe que lá dentro tem um tubo, e ele é reto. Geralmente, você faz destilações e os pontos de ebulição são um pouco mais distantes. Você não precisa tomar tanto cuidado com pontos, em relação a pontos de ebulição. Ao contrário, no caso, imagine quando você vai destilar petróleo. Petróleo, há substâncias lá, a diferença entre elas é de 5 graus Celsius. Agora, como é que eles conseguem destilar petróleo e separar também? É que eles têm um equipamento muito legal. Esse equipamento aqui é um condensador. Nós chamamos de bola também. É muito conhecido como de bola. Mas a professora aqui tem outro nome para ele também. Qual é o nome que a senhora fala? Qual? Esse aqui. É um destilador? Fracionado. Fracionado. Que é um termo muito mais bonito. Eu também gosto muito dele. Ele tem uma área interna maior e você consegue separar misturas homogêneas em que o ponto de ebulição são mais próximos. Então, você consegue mais apurar-se na separação deles. Geralmente, tipo petróleo, mistura de vários tipos de álcoois também, isso é bastante utilizado. Então, esse aqui é o mais eficiente de todos. A gente utiliza muito eles nas refinarias de petróleos, que é onde a gente pega o petróleo bruto e aí eles vão se separando de acordo com a sua temperatura de ebulição. Claro que dentro do petróleo existem vários subprodutos. Não pense que o petróleo é retirado e ele é só petróleo. Não. Ali a gente vai retirando vários subprodutos. E lembrando que a gente sempre, quando fala em petróleo, a gente sempre pensa que o petróleo é igual ao piche. O petróleo é tão viscoso quanto a água. E o que é mais engraçado, quando você vê uma coisa que é tão viscoso quanto a água e que no final você consegue separar o piche, você vê o quanto é a tecnologia de separação que é utilizada. Então, realmente, talvez uma das grandes mágicas que tem, que eu acredito, que eu vejo, é a separação de petróleo. Que é fantástica, né? Um dia a gente ainda vai na refinaria, viu, chefe? Bem, o que mais que o senhor preparou para a gente? Tem mais coisa para a gente ver? Não, por isso, por enquanto, sobre misturas que a gente consegue fazer aqui no laboratório, praticamente nós falamos sobre quase todas as separações de misturas. mas estamos esperando por vocês para fazer outros experimentos bem legais. Ah, a gente vem sim. Eu quero agradecer muito, Paulo, você, viu, por preparar essa aula maravilhosa aqui para a gente, por estar aqui disponibilizando seu tempo com a gente, para explicar, para estar participando, e isso para a gente não tem preço. Então, eu quero te agradecer e te parabenizar pelo sucesso da aula, que é um sucesso, você é um sucesso, né? Então, é um prazer muito grande estar aqui com você. Mas, fora essas misturas homogêneas, porque a nossa aula, o foco realmente é misturas homogêneas e misturas heterogêneas. E aqui deu para ficar bem claro, eu acho, o que são misturas homogêneas e o que são misturas heterogêneas para eles. E as aparelhagens. E o que a gente quis trazer com essa aula de hoje aqui, diferenciada, é porque nem sempre a gente consegue passar na sala de aula essa vivência. Olha, o funil de bromo, como é bacana, você abriu, eles viram você separando a água, sabe? Aqui, num destilador, que eu queria tanto que eles vissem, como se separa uma mistura homogênea, porque eles têm muito em semente. Então, isso para eles, eu acho que é um conhecimento muito, muito grande, né? Aqui nas suspensões que nós fizemos, ali na catação, naquele ferro magnético ali, que coisa legal, achei muito bacana, muito legal. Parabéns, obrigada mesmo. Mas aqui, gente, já que a gente está nesse CEPI maravilhoso, aqui é uma escola de tempo integral, onde tem 360 alunos, não é isso, Paulo? É isso mesmo. Ele é o professor de laboratório, é isso, Paulo? Eu sou laboratorista e sempre acompanho os alunos em todas as aulas de laboratório, tanto de biologia quanto de química. Então, ele faz todas essas preparações maravilhosas, todas essas mágicas aqui maravilhosas, para os alunos daqui do CEPI. E hoje, mas não só tem esse laboratório não, né, Paulo? Temos um laboratório de biologia, que é um laboratório muito bem equipado, nós temos alguns equipamentos, alguns microscópios, algumas lupas, e que, geralmente, a gente sai encantado quando a gente faz essas aulas de microscopia. Ah, eu acho que vale a pena a gente dar uma conhecida. Já que a gente está aqui, o que vocês acham? Vamos lá conhecer? Vamos, Paulo, conhecer esse laboratório? Você pode mostrar para a gente? Vamos lá. Então, Paulo, aqui é o laboratório de biologia, né? Isso mesmo, nós temos um laboratório de biologia, mas também ele pode funcionar como um laboratório de química. Então, aqui, nós, geralmente, todas as aulas de microscopia são feitas aqui na escola, são aqui nesse laboratório, e nós temos alguns modelos de animais, alguns esqueletos de animais, nós temos um esqueleto humano sintético. Vamos lá ver. Nós temos aqui uns modelos de... As células, né? Modelos de células, nós temos dois esqueletos, alguns crânios de animais, nós temos modelos anatômicos humanos. Aquele ali é um jacaré, a cabeça de um jacaré? Então, vamos lá ver a cabeça daquele jacaré, gente? Olha lá que bacana a cabeça de um jacaré. Olha que legal, fala para a gente desses... É um fóssil, né? Na verdade, é só o crânio mesmo. E aquela outra cabeça é de quê? É de uma anta. De uma anta? Eu acho que é uma anta. Isso aqui é a estrela do mar. Olha, pessoal, isso aqui é uma estrela do mar. Quem vai lá no mar, claro, ela é viva, ela se mexe, né? E aqui ela já está calcificada aí, né? Que bacana. Temos o esqueleto, temos a nossa tabela periódica ali, linda e maravilhosa, né? Temos as células. O que mais temos aqui? Você está com o braço do esqueleto? É, ele caiu aqui, a gente deixa com os alunos, que os alunos gostam de ver também como eu comparar a própria mão também, né? Então, a melhor aula de anatomia é o próprio corpo, né? Então, a gente fala para o aluno também lembrar. E sentir o seu corpo e lembrar, olha, isso aqui, nós temos o ossinho aqui, nós temos esse tal osso, esse tal osso, esse tal osso. Então, as aulas de anatomia, a gente sempre faz o aluno lembrar do próprio corpo. Que bacana. Olha só que legal essa mão, olha, gente. Que massa. Muito fera. Ali ele grande, né? O esqueletão grandão. É o nosso corpo, né? Esse aqui é o nosso corpo, na verdade. E, para encerrar com chave de ouro, você vai mostrar para a gente a boca de uma mosca? É isso mesmo? Pois é. Vamos ver se vocês conseguem conhecer. E vocês já pensaram que seria dessa maneira ou não? Então, vamos lá, vamos lá. Explica para a gente ali o que tem mais. Tem umas laminulas, né? Que fala. É, nós temos umas lâminas fixadas, que nós chamamos fixadas, né? Elas são todas numeradas. E nós temos... Elas são todas numeradas e você... Você deve levar ao microscópio e observar cada estrutura. Especificamente essa que nós vamos ver é a número 58, que é um mosquito, que é o olho e o aparelho bucal de um mosquito. Que massa. Vamos ver se a gente consegue reconhecê-lo, né? Vamos. Deixa eu olhar aqui primeiro. Que é bem interessante. Gente do céu. Nossa. Não tenho ideia. Mas é bonito, hein? Tão bonitinho. O que é aquele preto? É a boca? É o nariz? É a boca? Preto é a boca. Isso. Nossa, que legal. Temos várias lâminas, né? Aqui, cada lâmina tem sua numeração e cada numeração corresponde a um tipo de... De tecido. De tecido, né? De animal também. Tem também tecidos vegetais também. Nossa. Então, na verdade, temos assim uma grande... Nós temos uma grande gama de lâminas já preparadas para os alunos. Mas também o aluno pode preparar uma aqui. Nós temos materiais para fazer alguns experimentos aqui. Vamos supor... É muito comum nós falarmos sobre as células da cebola. Então, a gente pode... Mesmo assim... Não só da cebola. Se o aluno quiser ver qualquer coisa, o próprio cabelo, ele pode pegar que nós vamos ver o cabelo dele naquele momento. A gente pode cuspir numa lâmina e ver o cuspe? É incrível você fazer isso. Geralmente, você pode fazer uma... Você pode tirar algumas células do seu bochecho e olhar lá também que você tem muitas células. Sai muitas células do seu bochecho quando faz uma raspagem. Nossa, que bacana, pessoal. Isso aqui é um microscópio, né? Sim, esse é um microscópio. Ele tem uma fonte de luz. Mesmo com os nossos microscópios que queimaram a fonte de luz, nós utilizamos como fonte de luz o próprio celular. Então, o aluno pode também fazer essa aula utilizando o próprio celular. Nossa, Paulo, que bacana. É um privilégio, eu acho, trabalhar numa escola e ter laboratórios para poder trabalhar. E os meninos poderem ver na prática mesmo o que acontece, assim, na química, na biologia. Tem laboratório de física aqui também? Temos, sim. É um laboratório, ele faz umas coisas bastante legais, uns experimentos bastante legais. É possível nós irmos ao laboratório de física também. Então, meu querido, da próxima vez a gente vai no laboratório de física visitar. Porque hoje, infelizmente hoje, sabia como é o nome desse quadro agora que eu inventei? A química em ação. Não é legal? Nós estamos aqui na ação. Você mostrou um monte de coisa para a gente aqui. Então, a gente saiu lá do estúdio e veio para o laboratório. E a ação, se vocês quiserem também ter essa ação de vir aqui, nos conhecer, venha. Estamos de portas abertas para todos vocês aqui. Todos são bem-vindos a vir conhecer o liceu, esse colégio maravilhoso, que é conhecido como patrimônio histórico. Muitas celebridades estudaram nessa escola e diziam que... Estamos aqui com o nosso motorista que disse que era doido para estudar nessa escola, mas nunca conseguiu uma vaga nessa escola, porque é difícil. Mas hoje está tranquilo. Sim, ela é aberta a toda a comunidade. Nós temos turmas do nono e todo o ensino médio. Primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio. E é uma escola que eu acho que as pessoas têm um comprometimento muito grande com o ensino, com a qualidade. Então, nós todos nos dedicamos ao máximo para termos qualidade de aula, qualidade de ensino. Além de laboratórios, essa escola também possui um teatro, é isso? Nós temos um teatro, duas quadras, um ginásio e temos outras salas temáticas. Nós temos uma sala com mídia digital também. Então, nós temos um espaço muito grande, temos toda uma quadra aqui no centro de Goiânia. E nós temos vários espaços. Em nome da equipe toda do Goiás Tech, eu quero agradecer as portas abertas que nos deixaram entrar na casa de vocês, porque é tão difícil a gente vir e invadir a casa de vocês, mas você nos recebeu com tanto carinho, com tanto amor, com tanto zelo. E eu quero deixar a porta aberta, porque eu quero voltar. Venham, quantas vezes quiser, estamos abertos e venham viver essa felicidade que ensinar conosco. Ai, que bacana. Então, muito obrigada. Queria deixar um beijo grande para o diretor, viu? Uma gracinha, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa comprometida com a educação, uma pessoa que corre atrás para que o liceu realmente valha do nome, assim, que é a qualidade de ensino aqui, como o professor falou, eles prezam pela qualidade. E ele trabalha em prol dessa qualidade, com seu grupo de professor maravilhoso. Então, a você, meu diretor querido, um beijo grande e meu agradecimento. Muito obrigada. Pode dar um abraço aqui, né? Obrigada. Eu que tenho que agradecer a vocês. Assim, eu me sinto muito honrado em estar com vocês, eu sinto muito feliz. É o momento que eu mais me sinto feliz durante o dia, quando estou aqui no laboratório, quando estou ensinando e quando estou com pessoas como todos vocês. Obrigada. Obrigada. Então, meninos, até a nossa próxima aula, se Deus quiser. E, não esqueça, quimicano, a química em ação só tem aqui. Aonde? No Goiás? Tec. Vou falar Goiás e quando eu falar Tec, a gente grita Tec, tá bom? No Goiás? Tec. No Goiás? Tec.